Cuidado aqui, pedra Capivara, de novo Levanta, levanta Já levantei Primeira peneirada do dia Pra pegar logo pro cano Olha a piaba Solta ali, Jaguaré Pegar a piaba pra não pescar Piaba? É Vai Vai pra arriba, vai pra baixo Primeira peneirada do dia E aí Tião, bom? Eu falei que você tinha peixe depois E aí Tião Bom Tião Vou pegar outro aqui então Ixi, topeu um toco aqui Raí Não vai não, do meu lado aqui Um toco Olha aí ó A gente, piaba Joga na peito dele Aqui ó Porra aí que nós vamos pegar Nós vamos até as catanas agora Vai Aê garoto Ah doido Pode esperar mano Se não vir um peixe aqui Eu mudo meu nome Eu mudo meu nome Olha o tamanho do camarão Vai ter mais hein Vai ter mais hein Opa Peixe não vem não, olha outro Dois Dá pra fritar essa hein Tião Grande Pegar aquela traíra ali moça Aqui ó Pode vir que é peixe Fecha a moita toda lá Raí Olha aí Tamanho doido Tá doido Olha Essa aqui Essa é criada hein Olha o tamanho Olha o que tá Olha o fêmea Olha a pebre Tá bonito aqui Tá que tava Olha aí Rapaz bonito hein Olha a boca como tá rindo Olha o filhote Vamos pegar outro aí Rapaz da nessa vala aí Deve ter uns peixes Não Rapaz Aqui foi a Opa Nossa senhora Peixe gigante É? Ali ó Passou no meu Passou no meu pé Vai de novo Vai de novo Vai de novo ali Você é doido Você é doido Vai de novo Levantei Tem nada não? Vamos ver Vai que tem Calma Vai de novo Cururimba 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 Fudiu Saiu Vira pra lá Fala ao contrário Fudiu pra lá Fulgaram a mente Quando vira Você vira o peneirão Vira a vira a volta Aí é infalível Outro Tilápia He. Falei, cururimba Ô Tilápia 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 boa Ele joga pra mim Piranha não pula não E esse peneirão, como é que pesca? Já reparou? Tem que ter buraco Tem, mas não desse tamanho Tem que ter buraco Agora não rasgo Vai lá rodando Pegou na guerra e já é Não é guerra não, aqui é o beicinho Cadê ele? Abrava mais não já, cansou Vai Bate pra embaixo Ó, grande hein? Que lindo Tinha mais, morreu Da pretona Essa é da preta Essa é da braba É Roxinha Cortando pau Mato Onde ela mordeu o capim? Você tá doido Doido chega ali em fitoso Vou jogar essa tampa logo lá É ele mesmo que eu tô querendo Essa tampa entrapalhou ligar minha câmera Essa é da preta Essa é da roxa Vamos ver se corta esse daí aqui Aqui ó Vamos ver se corta Bote aí Corta não Corta o cabelo Tem cabelo ali? Aí Aí Toma Afastaca um pouquinho Pra que cabeleiro? Corta aí Agora não corta Mais um pouquinho só Porque agora tá negoçado Calma, pega na tocha mais Senão fica desigual Calma aí Esse cabeleiro é bom rapaz Pega um negócio que presta Olha Desgrema Tchoc Por isso que a gente cortava Aí ó Quem tiver precisando aí De uma fisoura boa aí ó Só pra falar Tem mais cadastro Ó Que que é isso? Meu Deus do céu Solta o kombucha aí Olha olha Cuidado Nossa vida essa é grande hein Nossa vida Nossa vida Ela arranca velho Igual o celular vibrando É muito nervoso Cada um né Aqui Wesley Ah não Agora eu animei nas piranhas Rapaz Linhares é bom de piranha assim? Hum Olha Vixi essa aí tem uma bocona Essa aí corta até o ferro do peneirão Bota pra ver Olha 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 Que escreve Isso aí é mesmo É um laque pra cada um né É um laque pra cada um Aqui Bota o bicho Eu tô com o bolso cheio de lacre aqui tá? Tá? Aqui tá raso pô Não que raso Não tá Tião Rapaz pô Então vamos Segue o mestre Oh Rebotei agora Isso é doido rapaz O teu pulou na minha mão Tião Passou debaixo das minhas pernas aqui Aí ó Vai vai Levanta Tião Levanta Pura na minha mão rapaz O que que tem? O que que tem? O que que tem? Você tá vendo o jeito que ela se corta a lacre? Imagina a minha mãozinha Vai morder a tampa Só morra sem sua sangue Deus é mais Tá vibrando Tá vibrando Tá vibrando Pegou aí? Essa tora Corta não Não? Então Tião vai no peneirão Tão Tião vai no peneirão Tão Tião Tão aqui Vai lá um pouquinho Vai lá um pouquinho pô Pegue a capivara Pegue a capivara pô Pode ser ontem deixando o espaço Só sozinho Tirar o sapato Tião Tirar o sapato Olha lá uma tilápia lá Olha o tamanho Tem duas lá Já saiu pô Não tem outra lá Tem um monte aqui Eita Que lapada Fugiu Fugiu Olha a boca dela Olha só o buraco Essa aqui tá na moral Olha a boca como é que tá É mesmo Filaca no mundo Fugiu